Como é que a rede municipal se preparou para o ensino remoto, onde as professoras entram ao vivo às vezes, mandam lição pelo WhatsApp, enfim, como que a Secretaria de Educação de Mojiguassu se preparou para o ensino remoto? Acompanhe a resposta. Esse início de ano, nós não pudemos dar esse suporte para o professor, não pudemos mesmo, não tivemos tempo hábil para isso. Por isso que eu falei para você desse levantamento de toda a situação e de toda a demanda que nós precisamos para esse apoio ao professor. E esse apoio vai ser agora, vamos dizer assim, para sempre, para sempre. Ele vai ter que vir e vai ter que ficar na educação, tanto para o professor quanto para o aluno. Aquele aluno que não tiver esse suporte tecnológico, ele tem que ter na escola esse suporte tecnológico. Hoje é imprescindível, no momento que nós estamos vivenciando, não estou dizendo pandemia, estou dizendo mesmo esse momento que nós estamos vivenciando, movimento econômico, movimento social, é imprescindível que os nossos alunos tenham esse acesso. Eu perguntei também sobre aquisição de equipamentos. Se, de repente, a prefeitura pode adquirir ali uns tablets, uns celulares, para alguns professores que estão tendo problemas com tablets e celulares, que, de repente, você precisa de muita memória, precisa de um celular melhor. Eu perguntei se há estudos nesse sentido e vejo o que ela respondeu. Nós estamos fazendo esse levantamento e nós pensamos nessa possibilidade também de equipamentos, de tablets, para que os professores possam usar. Nós pensamos já nisso, sim, nós estamos fazendo esse levantamento. Para nós que ingressamos agora, em janeiro, fica um pouquinho mais difícil que esse levantamento seja de uma hora para outra, mas nós já pensamos nisso desde janeiro, já está lá junto com o pessoal da informática que está fazendo todo esse levantamento para a gente, desse suporte, para que isso não aconteça. Porque, como eu disse para você, eu perdi também o celular e eu tive que comprar outro nas peças. E eu digo mais uma coisa. A maioria dos nossos servidores, nós temos a maioria dos nossos professores, são mulheres e muitas são arrimos de família. Como você está falando, a dificuldade em comprar um outro celular com uma maior capacidade é muito difícil, não é fácil. E, finalizando os trechos que eu separei para trazer essas informações importantes para vocês, a gente viu aí que, como a Secretaria assumiu uma nova gestão esse ano, eles estão fazendo o levantamento para ver dotação orçamentária, para ver recursos do Fundeb, para realmente dar um suporte. De repente, tem professor ali que não consegue adquirir, tem aquele aluno que também não tem o recurso em casa, então a escola pode comprar tablets, emprestar tablets, o aluno vai lá, usa durante algum período na escola. Bom, a gente perguntou finalmente, e é uma pergunta que muitos pais e responsáveis de Mojiguassu, da rede municipal, querem saber. Volta às aulas. Estava sendo feito um planejamento de forma regionalizada, Mojimirim, Itapira, Mojiguassu. Porém, Itapira se antecipou, marcou o retorno para a volta às aulas. Para esse mês, agora deu uma adiada, ficou para o dia 8 de março. E eu perguntei para ela, e Mojiguassu? Mojiguassu, quando vai haver essa volta às aulas presenciais? Olha, nós optamos pela cautela. Aqui nós conversamos muito, né, entre nós, aqui entre o grupo, os secretários, nós trabalhamos bem unidos, e nós optamos pela preocupação com os dados, e não com a data. E olha, nós entendemos, ainda que sejamos da educação, nós entendemos que quem tem competência para decidir uma situação assim, é a saúde, a saúde. Apesar da gente saber das perdas que nós teremos no decorrer dos anos próximos, dos anos vindouros, nós temos essas perdas, principalmente para os nossos alunos, que estão em situações mais vulneráveis, nós teremos perdas também à saúde mental, nós temos tudo isso. Apesar disso, nós ainda temos essa consciência, e nós confiamos que a decisão deve ser realmente da Secretaria da Saúde. Ele é que nos dá um norte, é ele que tem a competência para saber sobre as demandas, as situações da saúde pública. Há a possibilidade desse retorno também em março, ou vai depender da saúde? Vai depender da sociedade? Em março, eu acredito que não vai ser possível. Não. Não vai ser possível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL